Vem cá, vem cá. Quantas vezes você já precisou criar legenda de vídeo? Você sabia que 80% dos vídeos em rede social são tocados no mudo? 80%. Sabe por quê? Porque às vezes você tá no ônibus, às vezes você tá na empresa, numa palestra, você tá vendo um vídeo ali, mas você não pode colocar som, certo? Graças a Deus inventaram esse negócio de vídeo mudo, começar com vídeo mudo. Eu não sei se vocês lembram aí, antigamente o vídeo começava com som e atrapalhava um monte de coisa. É importantíssimo você colocar legenda nos seus vídeos. Importantíssimo. Porque os vídeos são tocados mudo, vários deles, e você consegue reter a pessoa pra assistir seu vídeo quando ela tá lendo o que você tá falando. E pra colocar legenda, demora, você tem que pagar um freelancer pra colocar, você tem que saber como escrever lá no programa de edição. Quero te mostrar a ferramenta 30.com, gratuita pra até 30 minutos de vídeo. Cadastra sua conta, coloca seu vídeo no 30.com, ou seu áudio, ou seu áudio, ou seu vídeo, e automaticamente um robozinho muito inteligente vai transcrever tudo que estão falando no seu áudio, no seu vídeo. Tudo. Em legenda, transcreve em texto. E fica quase perfeito, viu? Depois, lá na própria ferramenta, não é só você editar a legenda no que tá errado, se tem um ponto no lugar errado, se tem uma letra errada, uma frase errada. Fica muito bom. É a melhor ferramenta que eu conheço de colocar legendas nos vídeos que já estão prontos. Gostou da ferramenta? Eu tenho certeza que sim. E eu tenho mais uma certeza. Eu tenho certeza que você não conhecia ainda. Acertei? Então eu tô aqui no canal Tony Ventura pra falar de mostrar tecnologias do jeito que você entende, coisas que ninguém conhece ainda, e coisas que podem ajudar muito no seu dia a dia. Então se inscreva no meu canal, clique em curtir, clique em gostei, pra você continuar recebendo os vídeos com as melhores ferramentas do mundo. Eu testei milhares de ferramentas, e essas são as melhores. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, e me acompanhe nos próximos vídeos de ferramenta aqui no meu canal. Beijo pra você, e até a próxima.